M versos de understands. Como é que é pequeninos, quedes ficar CROOODE? Ai, 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 ai! Como é que é pequeninos tiveram saudades vízicas? Pois é, estou tentando de ocupar não, mas vou fazer umas coisas, só pode-vos dizer que para o ano vai ser em grande. Bombunhas vai-vos dar conselhos para ficarem grandes, fortes e grossos! Calma, Bombunhas! É assim, pessoal. Hoje quero desejar-vos, antes do tempo, um bom batal. Percebiram a dica? Bom batal! Para todos aqueles que usarem o cupão UNAS10, com compras mais de 20 euros, vão receber esta caixa da Prozis. Querem ver o que é? Querem? Está bem, porque estou a fazer isto de abertura fácil? Muito bem, quem fizer compras UNAS10, muito bem, então quem usar o cupão UNAS10, com compras de valor maior de 20 euros, recebe também esta caixa da Prozis com coisinhas boas. O que é que está aqui dentro? Uma tanca de amendoim, edição especial de Natal, o chacar, para pôr ainda ao dentro da proteína, tem aqui estas amastas de proteína, tem aqui esta proteína, que é a proteína e o lago, tem a proteína do panetónio, proteína panetónio. E tem isto que ainda não provei. Vou receber também esta marinha, que é uma amastra diet, ai fã e fibra, alçugas. Vou provar. É bom! Queres um bocadinho? Cuidado para ele ficar grande, forte e grosso. É bom! É assim pequeninos, quero desejar-vos a todos um bom batal, recebam esta caixinha, a oferta da Prozis, se fizerem compras mais de 20 euros e usem o cupão UNAS10. E agora fiquem com o amigo meu do Brasil, que vai vos dar umas dicas para ficarem grandes, fortes e grossos. Batata doce, ame, cuscui, farinha, macaxeira, dez ovos todo dia, bando de diabo, capeta. Bom batal! Incrível Hulk de Titane porra!